Música Bom dia Gente, que dificuldade pra acordar hoje Já tô atrasada, já Droga Ai, eu dormi tão gostoso essa noite Só que eu dormi tarde, sabe Tipo, eu precisava ter dormido mais horas Eu subi o vídeo Terminei de acertar os paranóis do vídeo Que ele ficou subindo lá Daí eu assisti Bates Motel Aí terminou Bates Motel 15 pra meia noite Já que já não é uma hora de uma pessoa dormir, né Mas eu precisava assistir alguma coisa pra relaxar Aí o vídeo já tava lá no Youtube Aí eu tinha que, tipo assim, acertar o nome Todos os detalhes e tal Colocar no público pra vocês Não sei que eu dormi meia noite E alguma coisa Porque meia noite Tem uma mensagem pro Leandro Meia noite e ponto Dando boa noite Então, quer dizer Aí capotei Daí hoje Que dificuldade pra levantar E normalmente E eu tô acordando um pouco mais tarde Pra tomar café lá na Mara Mas eu não quis tomar café hoje Lá, primeiro que eu não quero tomar café É café, sabe Eu vou entrar na fase lútea agora Eu quero tentar evitar Segundo que toda vez eu acabo esquecendo De tomar uns remédios da manhã, sabe Porque, tipo, se eu teria que levar e tal Gente, eu preciso muito comprar um frasquinho Daquele de remédio, sabe E a gente sempre vinha em loja de R$99 E agora, assim, não que eu tenha procurado certinho Mas sempre eu dou uma olhadinha Em alguma loja de R$99 Qualquer coisa Mini preço aqui em Maringá Que eu vejo E eu não acho que o ar Será que é na moda Tomar comprimida Mas, nossa Preciso passar batom Escolhi o dente Sai correndo E... Por causa disso Vamos lá, gente Hoje Tem um elemento surpresa No nosso vlog Sempre tem, né, gente Eu marquei consulta com um médico Aqui de Maringá Que eu já fui nele Eu não gostei muito, sabe Assim, da conduta dele Pro meu tratamento pra engravidar Na época Mas... Lembra no vídeo do... Da minha consulta com o meu médico Que ele falou que... Eu talvez poderia... Ai, vou pegar um jornal hoje Pera aí Obrigada Gente, essa moça é muito educada Se alguém é do Metro e tá me assistindo Promova essa menina Ela é muito boazinha Muito educada Eu pego o jornal às vezes Só por causa do jeito dela É... Então Sobre a questão de eu fazer A inseminação artificial Né? Decidir se eu vou fazer A inseminação artificial Se não der certo Se eu não engravidar É... Naturalmente Nesse... Num prazo Que o médico deu e tal É... Eu queria... Já pesquisar Mais ou menos assim Porque eu tô vendo também Com médicos de fora Sabe? De Maringá O pessoal de São Paulo Tem meninas me indicando E tal Então eu queria ter uma base Quanto que custa aqui em Maringá E pra ter uma base Quanto que custa Eu tenho que fazer uma consulta Então o meu médico indicou Um X médico aqui de Maringá Que a consulta dele é particular E é 300 reais Não é aquelas coisas assim Mas eu não iria agora Eu iria só em janeiro Já que pra desembolsar Os 300 reais Porque daí... Sei lá Se eu for resolver fazer Pelo menos Eu já paguei a consulta Sei lá Sabe? Tipo... Eu não ia pagar Uma consulta agora Só pra coquear com ele Né? E tem uma... É a segunda opção Que ele indicou Que é esse que eu fico Meio assim Só que ele é a Unimed Então além da consulta Ser por Unimed Se caso eu fizer A estimulação com ele Ultrassom Várias coisas Eu consigo passar Pela Unimed Eu acredito que ele vai Passar pela Unimed Né? Já que ele aceita o Unimed Sei lá Tudo isso eu vou ver Aí eu consegui marcar Uma consulta pro dia 2 De desenho 2 É, 2 de desenho Tá Aí É... Beleza Aí ontem eu tava em casa Já recebi uma ligação Do consultório Falando que disponibilizou Uma vaga hoje Uns e meia Então Bora Tô indo Eu vou gente Vou lá ver qual é que é E depois eu conto pra vocês No vídeo específico Tipo Acho que o vídeo vai chamar Coqueando No Fertileuta Mas é isso gente Ai preciso chegar logo No meu trabalho Que eu tô atrasada E o trânsito Tá meio pesadinho Assim Sabe quando não vai Muito Tá andando Tá andando Tá andando Mas tem carro Tudo quanto é lava Goiaba Tum tum Goiaba Tum tum Goiaba Goiaba Gente Acabei de sair do médico É mais ou menos Aquilo que eu imaginava De valor Assim Sabe Mas pra falar a verdade Tô meio em choque Sabe Queria engravidar naturalmente Quer dizer Eu queria engravidar De qualquer forma Não tem problema Assim Eu não me importo Tem gente que Fala assim Que Ai Não admito E tal Pra mim tanto faz Eu só não tenho dinheiro Pra fazer Tô meio triste Agora acho que vou precisar De um tempo Gente Vou almoçar Vou precisar De um tempinho Pra digerir tudo isso Eu tô morrendo de vontade De comer comida mineira Bora na varanda mineira Um restaurante aqui de marinhar Não é chique Nem muito simples Mas é uma delícia A comida é um preço normal Assim Barato até Comidinha mineira Why Ainda sobre o meu visto De mentos De frutas Não consigo parar De comer Gente Fazia tempo Que eu não comia mentos Mas Como que eu gosto disso Como que pode Delícia Gente Gente Vocês acreditam Que eu tô com Encha Queca Putz Mas eu vou agilizar Hoje Porque ontem Eu me enrolei Fiz tanta coisa E me enrolei Que Nossa Acabei dormindo tarde Então o que eu vou fazer agora Primeira coisa Eu vou entrar no banheiro Tomar um banho Jogar a aguinha aqui Eu preciso lavar o cabelo Eu já lavo E Colocar mais roupa pra bater Acho que eu já vou colocar Agora uma roupa pra bater Que dá até eu sair do banho Já dá um tempo Até terminar de bater E eu já estendo Aí eu tenho que arrumar a casa Guardar as coisas Que a Luzia não sabe Onde que guarda Pra já ficar pra ela Mais fácil pra ela amanhã E Eu preciso mandar um negócio Do condomínio Fazer um negócio Do condomínio Não tem medo de eu fazer ontem Se der tempo Eu vou editar mais um vídeo E tem uma oração Que eu faço Com o grupo Toda As nove horas Toda terça-feira E Se Deus quiser dormir cedo Bora lá então E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por fim falei que ia fazer uma coisa, estou fazendo outra Estou arrumando a casa ainda antes de tomar banho, mas... A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que vou ter que tomar outro Dorflex Eu tomei umas 5 horas da tarde Agora já são 10h15 e dá pra eu tomar Não estou aguentando, gente Que dor, que dor, que dor